Eba Mendes acabou largando a carreira em Hollywood e teve que tomar uma das decisões mais difíceis da vida dela. Por quê? Eba Mendes conheceu Ryan Gosling no set. Apaixonaram-se nas gravações de O Lugar Onde Tudo Termina. Tentaram manter o romance em segredo nos primeiros anos, mas a gravidez da atriz virou o centro das atenções. Discretos na vida particular, Eva e Ryan planejaram não expor a filha. Dois anos depois, com o nascimento da segunda filha, ela tomou uma decisão drástica. Abandonou a indústria do entretenimento. Eva nunca sonhou com a família perfeita, mas sempre soube que a maternidade seria prioridade dela. Eva está educando as filhas do jeito dela. Não contratou babá às 24 horas por dia. dia. Ela cuida das crianças sozinha. Só recebe ajuda das irmãs e das avós das meninas. Ela não quer que as filhas sejam expostas aos paparazzi. Por isso, quer acompanhá-las desde pequenas. Eva está se esforçando para dar a elas uma boa educação. Além de falar em inglês, elas estão aprendendo espanhol. E cantam boleros por causa das raízes cubanas delas. Apesar do perfil mulher que dá conta de tudo, ela faz as coisas com calma e humildade. Ela vem de gerações de mulheres fortes que a inspiraram a ser quem é hoje. Eva Mendes sempre disse que queria ser uma mulher latina que levaria algo de diferente ao mundo. E ela está conseguindo. Parabéns, Eva Mendes! Sucesso para você! Tchau! Tchau!